Olá pessoal, no último vídeo que falava sobre a diferença de catraca e cassete nós tivemos muitos comentários e muitas dúvidas a respeito da diferença do uso de cada sistema na prática então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças a primeira diferença aqui é que no caso de catraca você vai ter aqui uma limitação máxima de 9 pinhões isso dependendo da marca e no caso de cassete a grande maioria das marcas vai trabalhar com o máximo de 12 pinhões e a diferença disso aqui na prática é que cassete você vai ter mais marchas do que a catraca a outra diferença é que no cassete o menor cog tem menos dentes do que o sistema de catraca e o maior tem muito mais dentes do que o sistema de catraca resultado disso é que você vai ter mais velocidade com esse sistema e vai conseguir subir melhor com esse sistema de cassete ou seja, você quer performance? Cassete